Eu vou convocar a novinha bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho Só de se envolver, que o que o clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavacão Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão, devagarinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Desce novinha com a mão no joelho Desce novinha com a mão no joelho Eu vou convocar a novinha bem assim Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho Só de se envolver, que o que o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho, o clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavacão